Ai que saudade, ai que saudade Mas quando eu lembro dos amigos, mano eu fico triste Saudade do Lala, o Gula e o Patrick Esse menor era prazo, era o negu infiel Hoje ele mora com Deus, foi brilhar lá no céu Ai que saudade, ai que saudade Ai que saudade, ai que saudade Quem tem saudade, quem tem saudade, quem tem saudade Vai, 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 levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Que Deus o tenha em bom lugar, mano Ai que saudade Ai que saudade Ai que saudade Mas quando eu lembro dos amigos mano eu fico triste Saudade do Lala, o Gula e o Patrick Esse menor era prazo, era o negu infiel Hoje ele mora com Deus, foi brilhar lá no céu Ai que saudade Ai que saudade Ai que saudade Ai que saudade Quem tem saudade Quem tem saudade Quem tem saudade Vai, 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 levanta a mão Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Que Deus, eu tenho um bom lugar Ai que saudade Que Deus o céu é em bom lugar Ai que saudade